E aí Café com TV, oferecimento, Cicobi Credivar, abra uma conta, abra novas oportunidades. Produtor Rural, vem pra Minasul. Informações minasul.com.br. Penagos, solução para pós-colheita. A.W.Z. Máquinas, tecnologia pensando no cafeicultor. S.P.A. Saúde, carência reduzida, prorrogada. E.S. Engenta e você, conectados à qualidade do café. Olá, o Café com TV de hoje traz informações sobre a seca na nossa região e a florada do café. E tem mais. Vamos mostrar o investimento das cooperativas no mercado de café especial. O Café com TV começa agora. Acompanhe conosco. Na edição do Café com TV dessa semana, você vai conferir também. Colheita 2020-2021 está praticamente finalizada. As cooperativas que investem nos cafés especiais e trazem muitos benefícios para o produtor rural. E ainda, as imagens registradas nas lavouras do sul de Minas com a florada. Você vai entender a relação entre a florada e o tempo seco. Veja também Coffee Coin, a novidade digital que está movimentando o mercado do café. Café com TV, a notícia na dose certa. Começamos essa edição mostrando que a florada do café foi registrada em muitas fazendas da região. Mas a preocupação agora é com o tempo seco. As imagens foram gravadas em fazendas entre Varginha e Três Pontas nos últimos dias. Assim como nessa região, produtores de outros locais registraram a florada. O alerta vem da Fundação Procafé. Apesar das chuvas, em fevereiro existe o baixo volume de água no solo. A previsão de chuva nas regiões cafeeiras é só para o mês de setembro. Uma realidade que preocupa. Ainda segundo a Procafé, na região de Varginha, o déficit hídrico é de 100 milímetros. Com essa florada e esse problema, algumas plantas podem não conseguir manter o pegamento das flores. Veja agora como fica a previsão do tempo em nossa região. Segundo os meteorologistas, os próximos 10 dias devem ser os mais quentes do ano. A gente está vivendo um período de estiagem prolongada, com baixa umidade do ar e com tempo bem seco. A previsão de chuva só a partir do dia 23 de setembro. Portanto, os próximos dias vão continuar com temperaturas elevadas, tempo seco e sem previsão de chuva para o sul de Minas. Em Varginha, mínima de 14, máxima de 33 graus. Em Ouro Fino, mínima de 13 e máxima de 32 graus. E já em Passos, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Lúcio Caldeira traz agora a análise do mercado para você, produtor rural. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. De acordo com safras e mercados, o Brasil já negociou 60% da safra atual. Esse número é muito representativo. A média dos últimos cinco anos de comercialização, considerando o mesmo período, é de 45%. O ano passado foi de 47%. Isso significa que o produtor aproveitou os altos preços e está conseguindo fazer bons negócios com o café. Esse alto volume começou lá em novembro e dezembro do ano passado, 2019. Quando a alta dos preços lá em novembro e dezembro propiciou aos produtores a condição de fazer negócios futuros. E agora na safra, o produtor se viu diante de uma situação onde os preços subiram em plena safra. Em junho, a média dos preços foi 505. Em julho, 530. Em agosto, 590. E agora nas duas primeiras semanas de setembro, 610. Então, o produtor aproveitando essa questão cambial do dólar, aproveitando também a alta nos preços provocada agora, mais recentemente, em função dessa estiagem e fazendo bons negócios. Inclusive, fazendo RED, fazendo garantia de preços para o ano de 2021. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Acompanhe agora no giro de notícias que tem qualificação para o cafeicultor. O curso voltado para mulheres empreendedoras do café vai trabalhar com fortalecimento no plano de negócios. O público-alvo é voltado para cafeicultoras que atuam nas mais diversas etapas do processo produtivo do campo à xícara. No final, elas receberão um selo de qualidade Baronesas do Café. E a Safra 2020-2021 está com a colheita praticamente finalizada nas regiões produtoras brasileiras de café. Ela foi considerada volumosa e de boa qualidade. Segundo empresas, a peneira está satisfatória, sendo consideradas levemente abaixo do esperado. A seguir, o investimento das cooperativas no mercado dos cafés especiais. A gente volta já. Você, produtor de leite, café, milho, soja e hortifruti, podem contar com a nossa cooperativa. Temos a nossa própria ração Copama, uma variedade enorme em nosso portfólio, assistência técnico capacitada e o melhor atendimento. Trabalhamos com a modalidade Barter, onde você, produtor rural, pode adquirir os seus insumos, equipamentos e maquinários com prazos diferenciados e usar como pagamento parte da sua produção. Nosso grande objetivo é facilitar a vida do produtor rural, proporcionando desenvolvimento e eficiência em seus negócios. Esse é o nosso maior sentido, cooperar e ser a solução do agronegócio. Venha fazer bons negócios com a Copama Pouso Alegre. Produtor rural, reduza seus custos na colheita de café. A AWZ Máquinas traz para você a tecnologia certa para aumentar o desempenho da sua colheita com baixo custo operacional e de manutenção. Quem produz, conhece na prática a diferença que as azulzinhas aranha e gafanhoto fazem no dia a dia da fazenda. Contamos com equipes nas principais regiões produtoras de café do país. A AWZ Máquinas, tecnologia pensando no cafeicultor. 35-35-58-38-95. A AWZ Máquinas.com.br Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, eu estou aqui para passar uma mensagem para todos os fiéis do nosso Beato Padre Victor. Contamos com a participação de vocês. Esse ano nós não teremos nenhuma celebração presencial. Por isso, eu peço que vocês acompanhem toda a programação da nossa festa, do dia 22 até o dia 23, acessando a página da nossa paróquia, Nossa Senhora da Ajuda. Deus abençoe a todos e que esta bênção possa chegar também aos vossos lares para consolar todos vocês que vivem agora essa experiência da igreja doméstica. Minuto Cocatrel. Olá, hoje vamos falar com o Marcelo Campos, gerente técnico comercial da Cocatrel. Com nove lojas de atuação, a Cocatrel está presente em vários municípios para poder facilitar a sua vida cooperada. Para aquisições de fertilizantes, insumos, produtos veterinários e muito mais para a sua propriedade. Tudo com preço e condições de pagamentos diferenciados. Faça parte de uma cooperativa sólida e segura. Junte-se a nós, Cocatrel, você pode confiar. As cooperativas estão investindo no mercado de café especial. Um diferencial que vem sendo exigido tanto no mercado interno quanto externo. Um espaço digno para os melhores cafés da cooperativa. É aqui que agora os especiais serão provados e classificados. O setor de cafés especiais era um projeto antigo da Copama, que ganhou vida pelas mãos de cooperados como Paula. A consultora trouxe um trabalho diferenciado, desde o manejo até a logística da comercialização dos produtos. O globo não só o departamento em si, mas como instrução para os cooperados, tentar melhorar a qualidade para as colheitas, no manejo. O setor de cafés especiais é muito mais do que apenas este ambiente que foi construído próximo à loja da cooperativa em Machado. A gente começou bem básico, mostrando para eles que era importante fazer um bom manejo, cuidar da manutenção e limpeza do maquinário. Tentar fazer a separação dos grãos, se possível, se a pessoa tivesse uma estrutura disponível. Entre os produtores que perceberam aqui uma oportunidade de ter um valor agregado à saca de café, está Antônio Marques de Lima e o filho dele, Fernando, que ajuda o pai na propriedade que fica em Poço Fundo. A família possui 20 hectares de café. Este ano, colheram cerca de 500 sacas e 70% são de cafés especiais. A gente já tinha identificado esse potencial aqui de trabalhar com café especial, muito em relação à localização de nossa lavoura. Aqui nós estamos na região de Poço Fundo, em uma altitude que chega a quase 1.300 metros. Além disso, de acordo com o produtor, o solo é muito fértil. A família conseguiu ganhar dois concursos de cafés especiais, onde o café deles atingiu 86 pontos. Só que o setor de cafés especiais da Copama percebeu que eles poderiam chegar além. O setor entrou em contato com a gente e iniciou o trabalho. A gente ficou muito satisfeito, ajudou muita gente no colheita e pós-colheita, que era o que a gente pecava aqui. Os cafés de seu Antônio e Fernando foram avaliados no novo setor da Copama. Assim como outros cafés especiais que vêm aparecendo na região de Machado. As amostras de todos os cooperados são provadas na cooperativa. Os que atingem pontuações elevadas são selecionados e encaminhados para o setor de cafés especiais para passar por uma segunda prova. Aqui nós trabalhamos com pontuações, com torra perfeita, para conseguir tirar o máximo possível do atributo do café. Os sabores da região de Machado variam bastante, atendendo diversos tipos de clientes que exigem sempre o melhor café. São os cafés mais chocolatados, mais encorpados. Agora nós já pulamos para a região do Pós-Fundo, lá para o Campestre, já tem uns sabores diferentes. Tem um sabor mais frutado. Por isso, agora a cooperativa também tem um ambiente diferenciado para receber os compradores. Como o Hugo, que é dono de uma empresa de Curitiba, no Paraná, que veio a primeira vez a Machado e ficou encantado com o local. Um espaço muito bonito e preparado para receber os cafés especiais. O Hugo é dono há oito anos de uma boutique de café que vende mais de 20 rótulos brasileiros. Estreitar esse contato que eu tenho com o produtor, então dificilmente eu ia conseguir chegar até o produtor e explicar para ele a minha necessidade e principalmente o crescimento que o café especial está tendo no Brasil e no mundo. Um trabalho diferenciado que inicia na lavoura e que não termina só na comercialização da saca de café, mas sim em uma cadeia contínua. É muito importante que a gente ganhe um incentivo a mais para buscar melhores qualidades ainda e buscar investimento em estrutura que a gente possa conseguir um aumento maior ainda desse número de lotes de café com bebida especial. O maquinário traz o melhor custo-benefício para o produtor rural. Veja na reportagem. A AWZ tem revolucionado o mercado cafeiro, levando eficiência e rendimento ao levantar o café do chão. São máquinas que passam pelas ruas, retirando do chão mais lucro e rentabilidade para os produtores rurais. A AWZ hoje possui sete modelos de máquinas de recolhidor de café, a linha BB, a linha RT e a linha BR. A linha BR consiste em três máquinas, que é a BR-1200, a BR-900 e a BR-1200 Super. Máquinas para todos os produtores. Entre elas estão a BB ou Big Bags e as de reservatório traseiro. Ótimas para terrenos indeclível. Então tem as versões Big Bags, que é uma máquina menor, menor porte para lavouras mais inclinadas. Então ela trabalha num ritmo menor mesmo. Já a linha BR, no caso a Super, que hoje está em evidência no mercado, que é a máquina que superou a marca de 2.000 metros por hora. E podendo alcançar aí por dia 5 hectares na linha BR-1200 Super. Máquinas de grande eficiência, que deixam pouco café para trás e que conseguem, além de aumentar a produtividade dos produtores, pois o café que estava no chão agora pode ser vendido, diminui a incidência da broca nas lavouras. Elas são muito eficientes, né? No ponto de vista de recolhimento. As peças da máquina são praticamente quase todas de mercado, porque em lugar que se for, você encontra uma peça dela. E também, em relação às questões de atendimento, manutenção, isso ele mesmo faz na fazenda, sabe? Ele consegue fazer lá um mecânico que tem lá com o pessoal da fazenda mesmo. O melhor custo-benefício do mercado que vem somando ao aumento de renda com a redução de mão de obra e tempo da colheita. Toda a linha AWZ trabalha com baixa rotação na TDP, 350 na TDP. Então, isso aí minimiza muito o combustível dos tratores, tornando-se uma máquina econômica, né? E o custo-benefício também, por isso, por essa razão também. Atenção, cafeicultor! Pare de sofrer e perder sua produtividade para pragas e ferrugem do café. A IHARA, empresa de defensivos agrícola, trouxe uma grande e aguardada inovação para o mercado. Confira o vídeo. Pragas e ferrugem assombram a produtividade das lavouras de café. Mais uma força de outra dimensão chegou para ajudar você, cafeicultor. Spirit é o novo inseticida e fungicida da IHARA. Maior controle residual contra bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café. Mande as pragas e a ferrugem do café para outra dimensão. Com Spirit. Produto de uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. O Spirit chegou para mandar o bicho mineiro, a cigarra e a ferrugem do café para outra dimensão. Um produto inovador, com uma nova molécula no mercado brasileiro, que irá garantir o melhor controle dessas pragas e doenças e o melhor vigor para o seu cafezal. Procure um canal de distribuição IHARA e tenha o Spirit no seu cafezal. A seguir, cooperativa inova e lança moeda digital. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Para o SPA, cada vida é única. Olha, minha família, todo mundo faz parte do plano. Tenho mais uns, perto de 10 pessoas. Minha esposa, meus filhos. E hoje, me sigo, continuo, continuo segurando. Estou firme nele e estou satisfeito. Nós temos hoje um plano de carência reduzida, onde o beneficiário pode estar entrando no plano e utilizando ele imediatamente, sem carência nenhuma. SPA Saúde, o plano do produtor rural. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, eu estou aqui para passar uma mensagem para todos os fiéis do nosso beato Padre Victor. Contamos com a participação de vocês. Esse ano, nós não teremos nenhuma celebração presencial. Por isso, peço que vocês acompanhem toda a programação da nossa festa, do dia 22 até o dia 23, acessando a página da nossa paróquia, Nossa Senhora da Ajuda. Deus abençoe a todos e que esta bênção possa chegar também aos vossos lares, para consolar todos vocês que vivem agora essa experiência da igreja doméstica. Amigo produtor do campo, corrigir a acidez do solo é uma necessidade. O calcário Minasol corrige e garante o aumento da produtividade do seu solo. Minasol Calcário, qualidade incomparável. Resultados surpreendentes. Penagos e Monte Alegre, agora juntas. Uma união para atender as necessidades dos produtores, oferecendo a melhor tecnologia e sustentabilidade no pós-colheita. Penagos e Monte Alegre, a melhor tecnologia para fazendas e armazéns. Tá precisando de dinheiro? Se liga nessa dica da Pavarou. Empréstimos em até 84 vezes, sem consulta ao SPC Serasa. Você pega 2 mil reais e paga 47 reais ao mês. Cartão de crédito internacional, sem consulta ao SPC Serasa, totalmente de graça. E não para por aí não. Você abre sua conta digitalin, eu quero grana BMG, sem consulta ao SPC Serasa e ainda ganha 10 reais em crédito na sua conta. Mande um zap agora. Eu quero grana, seu amigo financeiro. Aí eu dou valor. Em quem você votará em 2020? Você conhece o seu candidato? Para que haja mudança, precisamos ser conscientes. Depois, não adianta reclamar. Em 2020, o Brasil vai a surpresa. E aqui na TV Alterosa, você acompanha a maior cobertura das eleições municipais de Minas. O dia a dia dos candidatos, pesquisas eleitorais, entrevistas e muito mais. Eleições 2020, é aqui na TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. A cooperativa dos cafeicultores de Varginha inovou e lançou uma moeda digital. É o Coffcoin. Dona Regina comprou uma bomba costal para a fazenda dela, mas a compra feita na loja da cooperativa Minas Sul, em Varginha, foi desta vez de um jeito diferente. Ela usou as Coffcoins, uma espécie de barter virtual ou troca de cafés por produtos da empresa. Geralmente, eu compro, mando emitir o boleto para 30 dias, depois vai lá e paga o boleto. Agora tem essa novidade do Coffcoin, compro aqui o valor da nota, eu tenho autorização, já debita na quantidade de café que tu já tira, pagamento imediato, tranquilo, sereno. E é exatamente como Dona Regina disse, a ideia da Minas Sul é desburocratizar ainda mais esse sistema de compra dentro das lojas da cooperativa em diversas regiões aqui do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Então, o café que está depositado dentro da Minas Sul vale dinheiro e pode ser utilizado para as compras de produtos. Um Coffcoin, por exemplo, equivale a um quilo de café. Assim, o produtor cooperado, ao ir em uma das lojas da cooperativa Minas Sul, compra de defensivos agrícolas a um chapéu, por exemplo, usando as sacas que estão estocadas na cooperativa. Para cada quilo de café que eu depositei na Minas Sul, eu posso dizer que eu tenho um Coffcoin disponível. E eu vou usar isso à medida que eu for fazendo as minhas compras à vista. Simplesmente, no momento da compra, já é sacado do meu lastro depositado, do meu estoque, aqueles quilos que equivalem ao Coffcoin. E outra coisa, no valor do dia, o peso do café e o valor do Coffcoin, eles são lastreados, eles são baseados no valor da venda direta no dia. E isso é tudo sem custos extras, ou seja, o produtor não paga a mais para usar as Coffcoins. Agora nem cheque, nem cartão, nem dinheiro, nem boleto, mais nada. Consegui sair do boleto. Ainda de acordo com a Albinat, a ideia é ir ainda mais além com a Coffcoin, uma criação da cooperativa Minas Sul e que poderá facilitar ainda mais a vida dos cooperados. O Coffcoin, ele é uma solução inédita até agora. Nós já temos planos de evoluções para essa moeda. Sempre buscando o quê? Dá para o nosso cooperado facilidade e segurança, com o mínimo de burocracia. Vamos acompanhar agora as dicas do quadro Cuidando do Café Zal. Hoje a nossa equipe está na região do Barreiro, em Carmo do Rio Claro. Eu estou aqui com o PC, engenheiro agrônomo da AGE Agro e também estou aqui com o Marquinho, ele que é produtor de leite aqui na região. Marquinho, você está bem, né? Você está forte aí com 56 vacas em lactação, uma média diária de 20 litros por animal. Está rentável para você esse momento, né? O leite está muito bom nessa época, tem um gado giroso, meio sangue, com a produção de média de 20 litros, então, graças a Deus, está muito bom. E a gente vê também que você está com uma silagem aqui de altíssima qualidade. Nós plantamos um milho Pioneer 42,85, que deu uma boa produção na silagem, em torno de 50, 55 toneladas por hectare. E deu uma produção boa de grão também, numa média de 180 sacos. Mas uns anos atrás não era tão bom assim, né? Não, a gente vem melhorando ano a anos, trabalhando para melhorar a produção, trabalhando em corrigir solo, buscando a melhor semente e tal. O PC, que eu acredito tenha dado essa assistência aí, né, para essa melhoria, o que você pode dizer para a gente? Então, o Marquinho é o segundo ano, né? O ano passado foi a primeira vez que ele comprou o material, 4285, né? E a gente observa uma silagem de altíssima qualidade, né? A gente tem uma presença muito grão, que confere energia, né? E tem tido um sucesso aí na produção do leite aí, né? É um híbrido, né? Que é bem recomendado aqui para a região. Ele tem dupla pitidão, que a gente fala, né? Que serve tanto para grãos como para silagem, né? E como ele mesmo comentou, que teve 180 sacos por hectare. É um híbrido muito versátil, porque ele tem muita resistência a acamamento, né? Tem uma boa sanidade foliar. E as transganias que tem nesse material, que a gente fala que dá resistência às lagartas, é a melhor do mercado. Lembrando também que ele tem ainda a tolerância a glifosato, né? Então, PC, o produtor que também quiser investir e ter um alto rendimento como o Marquinho, o que ele pode fazer? É só procurar uma das unidades da Geagro, né? Que a gente vai fazer toda a orientação para os produtores aqui da região. Marquinho, tá satisfeito aí com a sua produção? Recomenda esse híbrido? Recomendo, sim. Eu tô satisfeito, tanto que esse ano nós já estão plantando aí 50 saquinhos novamente. E vou plantar ainda para o safrinho, uns 10 a 15 saquinhos. Então tá bom. Muito obrigada, PC. Mais uma vez, muito obrigada pelas dicas. A gente fica por aqui, mas ó, semana que vem tem mais. Com mais dicas da Geagro. Hoje eu quero te apresentar o SPA Saúde. O plano de saúde que foi feito para o produtor rural. Eu tenho o SPA há 23 anos. Eu e minha família temos esse plano. Há um tempo atrás, nós precisamos... Minha mãe teve um câncer e nós precisamos procurar um centro maior. E nós tivemos total apoio da assistência social do SPA. Tudo nós tivemos apoio para o sucesso do tratamento da minha mãe. Meu pai foi diagnosticado com um tumor no final de 2017. Foi aconselhado a encaminhá-lo para São Paulo. Cinco meses ele ficou internado lá. E nesses cinco meses foram 11 cirurgias. Se a gente não tivesse o plano de saúde, um plano tão bom quanto o SPA, a gente talvez não teria nem recurso para mantê-lo. Nós identificamos a necessidade de que realmente o produtor pudesse ser bem assistido nas suas necessidades de saúde, de custear a sua saúde. Então é um plano genuinamente estruturado para atender o produtor rural. Quem puder, é um prazer participar e a cooperativa estar junto com vocês. Procure a Cooper Rita, saiba mais sobre o SPA Saúde e aproveite a oportunidade para fazer o plano com carência reduzida. SPA Saúde, o plano do produtor rural. SPA Saúde, o plano do produtor rural. Olá, Café e Cultura de hoje fala sobre os maiores compradores de café do Brasil. Nos últimos 12 meses o Brasil exportou para 125 países. Em primeiro lugar, o maior comprador foi os Estados Unidos, com 7,8 milhões de sacas. 19,6%. Segundo lugar, Alemanha, terceiro Itália, quarto Bélgica e quinto Japão. Juntos, os cinco primeiros compram 57% de tudo que o Brasil vende para o exterior. Completam a lista dos 10. A Rússia, Turquia, México, Espanha e Canadá. E aí esses 10 representam 70% das vendas totais do Brasil. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. O Café com TV termina aqui, mas todas as reportagens desta edição estão disponíveis em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Café com TV. A Rússia e o Café com TV. A Rússia e o Café com TV.